Começa o vídeo, como sempre, fazendo um convite para que você seja um agente de mudança na política, fazendo parte aqui no canal do Professor Leonardo, nessa nossa comunidade de reflexão que cada dia mais cresce. Estamos chegando próximos aos 33 mil inscritos. Parece um número pequeno, mas o nosso impacto vai ser maciço, caso vocês consigam trazer mais pessoas para cá, para que a gente possa continuar influenciando positivamente e politicamente as pessoas do nosso país. Eu estou finalizando o livro que eu prometi para vocês que é fazer, sobre o entendimento de Bolsonaro. Espero que amanhã eu escreva o último capítulo e assim eu entrego a última parte, ou melhor dizendo, a primeira parte, para os revisores, os editores, para que a gente possa depois rechear um pouquinho mais. Então fiquem ligados aqui no canal, inscrevam, ativem as notificações, porque aos poucos eu vou falando sobre as novidades do livro e também lá no Twitter, arroba Profileo Oficial. E ontem nós tivemos um dia, um sábado, bem triste, porque foi oficializado que nós ultrapassamos as 10 mil mortes por Covid-19 no nosso país. E havia toda uma possibilidade de Bolsonaro fazer uma celebração desse número de mortos com um enorme churrascão, um churrascanibal que era abastecido não por carnes ou por carvão, mas por vida das pessoas, dos brasileiros que morreram. Bolsonaro falou sobre essa possibilidade, disse que iria fazer o churrasco, mas ele acabou não fazendo. Agora nós precisamos saber, por que ele não fez? Será que ele não fez porque ele voltou atrás, tinha a intenção de fazer, viu que pegaria mal e decidiu não fazer o churrasco? Ou ele somente falou que iria fazer o churrasco para provocar a oposição, para provocar a imprensa, para provocar as esquerdas? São duas possibilidades que nós temos na mesa, eu não sei qual delas é a correta e qual delas é a incorreta, porque as duas podem ser verdade, já que nós conhecemos o histórico provocador do presidente da república, e também o histórico dele completamente alucinado de poder de fato fazer um churrasco em plena contagem de 10 mil mortos, então é muito possível. Mas Bolsonaro não fez o churrasco, esse churrasco fake deve ter miado, enfim, mas ele andou de jet ski no melhor estilo Andréas Kisser do Sepultura, na verdade não foi o melhor estilo Andréas Kisser, porque o Andréas Kisser foi andar de jet ski, sofreu um acidente, um acidente seríssimo, Bolsonaro não teve isso. Mas foi lá andar de jet ski, foi flagrado, filmou, conversou com alguns apoiadores, e mostrou uma total falta de empatia com a população que havia morrido. Mas na verdade o que eu vejo, cada vez mais, é Bolsonaro agindo como se fosse de fato uma situação militar, uma situação bélica, porque no confronto militar, no embate, numa guerra, nós temos vidas. As vidas das pessoas, as vidas dos soldados, até mesmo de civis, acabam sendo retiradas deles mesmos, eles acabam morrendo, para que possa haver a vitória. Então quando você está numa guerra, você vai ter as baixas de guerra. E talvez Bolsonaro, ele enxergue essas pessoas que estão morrendo como se elas fossem de fato baixas de guerra, soldados que acabaram morrendo na sua missão de imunizar todo o país. Bolsonaro, ele é adepto da visão, acho que tem um Bentivy aqui, um Bentivy não, um beija-flor, mas acho que ele já foi embora. Mas enfim, esse que é o problema de ficar gravando aqui fora, esse é um ambiente selvagem, inóspito, perigoso, e ainda mais o beija-flor, eu tenho o meu próprio mel, então ele pode vir aqui na minha orelha e acabar enfiando o bico, que pode ser bastante desagradável, ter um beija-flor aqui, enfim, tentando drenar a sua cera de ouvido. Mas, voltando ao assunto, Bolsonaro, ele pode ter essa percepção bélica, militar, com as mortes que nós estamos tendo, porque ele tem uma visão diferente da visão que é defendida pela maioria das, pelas grandes organizações de saúde internacionais e pela comunidade internacional. A comunidade internacional acredita que é necessário fazer o isolamento vertical, o isolamento social, não vertical, perdão, isolamento vertical, para que a curva de contágio possa ser alongada. E Bolsonaro, ele acha, ele defende que o melhor é uma contaminação rápida de todo mundo. Ele falou 70% lá no jet ski, 70% da população vai pegar isso aí. Então, na percepção de Bolsonaro, seria melhor 70% da população pegar já para que a economia possa voltar, porque ele acredita nesse processo de imunização rápida da população. Então, todas as pessoas que morrem por Covid-19, na verdade, elas estão sendo pessoas, estão sendo soldados, são baixas de guerra nesse processo, nessa luta de imunização da população brasileira. Então, por isso que ele olha com desdém, porque essas pessoas são parte do processo, essas mortes são parte do processo. É claro que é uma falta de empatia do presidente, mas a formação militar dele pode, que o escritomano pode, dar a ele essa percepção. Então, nós precisamos também colocar essa análise na jogada para entender um pouco melhor a forma como o Bolsonaro pensa. Porque só levando para o lado da loucura, ele é um maluco, ele é um louco, ele é um insensível, a gente pode acabar deixando passar algum ponto importante. Então, trazendo essa parte mais racional para a posição de Bolsonaro, a postura de Bolsonaro, isso tudo pode ficar um pouco mais claro para nós entendermos o comportamento de Bolsonaro perante essas mortes, porque está causando muita perplexidade na população brasileira. O grande problema de você ter 70% da população contaminada nesse momento é que você não vai ter somente mortes por Covid-19, você aumenta o número de mortos, porque você vai ter mortes correlatas. O que é isso? A pessoa que chega com infarto, não tem nada a ver com Covid-19, vai para a UTI, mas a UTI não tem leitos, então ela não pode ser atendida, morre por conta do infarto, morre por conta do AVC, tem um acidente de carro, não pode ser atendido. Ou pessoas com casos leves de Covid-19, com uma simples internação, uma rápida internação, poderiam se curar e voltar para suas casas, há uma demora no atendimento, os casos ficam ainda mais sérios, eles acabam se agravando e a pessoa acaba falecendo. Então, esse é o problema de uma contaminação de 70% da população brasileira em um único momento. Esse é o balanço. Se você imuniza a população, demora mais para imunizar a população, você precisa fazer um isolamento social mais longo, você acaba tendo impacto na economia. Se você quer imunizar a população toda de uma vez, você consegue reduzir o impacto econômico, mas você tem um impacto na vida das pessoas. São duas possibilidades. Todas elas têm seus ganhos e suas perdas. O problema que não pode ser feito é o que está sendo feito no Brasil. Um isolamento capenga e uma retomada da economia também capenga, o que acaba somente aumentando o número de mortos e piorando a situação econômica. Porque se nós estamos nesse isolamento longo, demorado, penoso, entediante, é por culpa do presidente, que não consegue aderir às boas práticas internacionais. Ele não consegue pensar, ele não consegue entender que nós não estamos em uma zona de guerra, apesar da quantidade de mortos. Me siga lá no Twitter, arroba profilé oficial, e compartilhe essa reflexão que nós fizemos agora.